O Congresso Brasileiro do Clube da Instrumentação Cirúrgica está chegando. Vai ser online, vai ser gratuito nos dias 1, 2 e 3 de outubro. O evento de três dias vai abordar o cenário atual da instrumentação cirúrgica com foco nas diversas especialidades, nas diversas áreas de atuação. Vários palestrantes de norte a sul do país e cada um deles grandes nomes nas especialidades em que atuam. Vai ser um congresso para marcar a história da instrumentação cirúrgica no Brasil. As inscrições mal abriram, já tem centenas de inscritos. Se você quer ficar por dentro dos rumos que a instrumentação cirúrgica está tomando e correr atrás de conhecimento, correr atrás de se diferenciar tecnicamente, você não pode ficar de fora dessa. Clica aqui no Saiba Mais, faz sua inscrição enquanto ela está aberta. O mercado está mudando, oportunidades novas estão aparecendo a todo momento e você vai estar respirando essas mudanças e se preparando para crescer profissionalmente. Não perde tempo e se inscreve. A gente se vê no Congresso.